Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a psicóloga Lilian Félix e estou aqui para mais um vídeo especial para os nossos membros. Estamos próximos do fim do ano e é um momento em que muitas pessoas costumam fazer um balanço sobre o que conseguiram conquistar, realizar e muitas vezes com isso surge a frustração por não ter conseguido mudar algum comportamento, tomar alguma decisão, alguma atitude importante. Então, hoje nós vamos abordar uma técnica que poderá te ajudar a estabelecer um compromisso com o seu futuro, decidindo e agindo no momento presente para conquistar o que você deseja. Então, fica comigo até o final porque é bem interessante. Então, vamos lá. Normalmente, o primeiro passo, elaborar os objetivos, afirmações sobre o que nós queremos atingir, todo mundo consegue. A grande dificuldade está em dar continuidade ao comportamento que te levará a essa conquista. Por exemplo, se você tem o objetivo de passar em um concurso, a dificuldade normalmente está em manter a disciplina diária de estudos. Se você quer emagrecer, a dificuldade está em seguir firme, não desistir da dieta, da atividade física e assim por diante. Está me entendendo? Assim, uma forma de aumentar a sua probabilidade de dar continuidade é fazer um plano específico e assumir um compromisso antes de se encontrar na situação difícil. Por exemplo, você poderia estabelecer alguma multa a pagar se não cumprisse o comportamento ou mandar uma mensagem para um amigo antes de realizar o comportamento que você desejava parar. Então, já pega aí o seu caderninho de terapia, desenhe uma tabela com três colunas. Na primeira coluna, você vai colocar qual comportamento você deseja mudar. Na segunda coluna, quais as vantagens você terá se você mudar esse comportamento. E na terceira, o que você está disposto a se comprometer a fazer. Por exemplo, essa multa, a mensagem para o amigo. Você percebe que essas ações que você está se comprometendo a fazer serão um ponto de apoio, por exemplo, ligar para um amigo quando você estiver prestes a desistir ou fazer com ele um compromisso de diariamente dar um feedback de ter feito aquele comportamento combinado ou um estímulo negativo, algo de concreto que te faça repensar a sua atitude como no caso da multa, por exemplo. Me conta aqui nos comentários, como é com você? Você consegue se manter firme rumo a um objetivo ou desiste facilmente? Uma coisa que também faz com que as pessoas desistam no meio do caminho é que muitas vezes elas acreditam que aquilo nem vai dar certo. Assim, se você não acredita no resultado positivo, por que você investiria tanto esforço? Por que abrir mão do prazer imediato? Pensando assim, seria uma perda de tempo, não é mesmo? Como no caso do concurso. Se eu pensar que é muito difícil, que não vai dar certo, pra que eu vou investir tanta força, ter disciplina pra estudar e abrir mão de tantas coisas que eu gostaria de estar fazendo nesses momentos? Da mesma forma, em relação à dieta, Se eu acho que eu não vou conseguir emagrecer mesmo, eu também vou desanimar com a dieta e com os exercícios. Então, eu quero que você pense e escreva aí no seu caderninho quais são os benefícios atuais de continuar nessa situação atual. Por exemplo, no caso da pessoa que quer emagrecer, poderia ser poder comer tudo o que tem vontade, não ter que se preocupar em fazer ou planejar refeições saudáveis, não ter que fazer exercícios. No caso da pessoa que estuda pro concurso, seria ter tempo livre pra fazer o que gosta, assistir séries, filmes, passear, encontrar os amigos, jogar videogame. Vamos, então, pra próxima pergunta. Quais são os custos e benefícios no longo prazo de continuar na situação atual? A pessoa que deseja emagrecer, por não se comprometer com a dieta e com os exercícios e ficar comendo tudo o que deseja, provavelmente vai ter um ganho de peso, uma piora nos parâmetros de exames, indicadores de saúde, piora na qualidade de vida e bem-estar, piora na autoestima. A pessoa que quer passar no concurso por não ter estudado, não iria conquistar aquela tão almejada vaga, o emprego, o salário dos sonhos e deixaria de realizar tudo o que isso lhe proporcionaria, dinheiro, viagens, bens, outras conquistas, além da falta de realização. Um outro ponto, além de você mesmo, quem mais é impactado com essa sua situação? Por quem você decidiria mudar? O que essa sua mudança impactaria na vida dessa outra pessoa? No caso do paciente de emagrecimento, talvez isso tenha impacto na família, porque ao mudar os seus hábitos alimentares, talvez esteja influenciando positivamente a sua família também se cuidar e provavelmente também terá mais saúde, disposição, tempo de vida e de qualidade com esses familiares. No caso do estudante, que seus pais ou parceiros, relacionamentos, se sintam orgulhosos e no futuro também possam desfrutar de uma melhor condição financeira, com mais qualidade de vida e bem-estar, por causa das suas escolhas? O que você acha disso? E por fim, vamos à última pergunta. Se você tivesse que decidir agora se muda esse comportamento ou se permanece na situação atual, o que você decidiria? Qual decisão tomaria e por quê? Assim, tente fechar seus olhos e se imaginar alcançando o que tanto deseja. Se for uma aprovação naquele tão sonhado concurso, visualize-se fazendo uma excelente prova, depois vendo seu nome na lista de aprovados, depois tomando posse no cargo, indo trabalhar, recebendo seu salário, adquirindo coisas que desejou tanto enquanto se dedicava e estudava para alcançar esse objetivo. Guarde bem na sua mente esse registro e diariamente dedique dois a três minutos para retornar a esse momento, fazer essa visualização e reforçar esse compromisso com o seu futuro. Às vezes fica mais fácil focarmos nossas ações hoje quando temos clareza e visualizamos o resultado, a conquista. Então, use isso a seu favor. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele poderá ser útil e te ajudar, não esqueça de deixar o seu like. Obrigada por assistir e até a próxima!